Pede Lucas e Fênix Produções Esbagaçando a Canguésia O barulho dos carros me incomoda Perdi minha vontade, perdi meu ar Estou aumenta minha dor Quilômetros mais Enquanto eu fico aqui, você se vai Essa noite as estrelas não se movem Tô coração é alérgico a mim Hoje sei não vai voltar E não te ter jamais E a distância vou sobreviver E tenta respirar Já não curarei tua solidão Quando hoje anoitecer Não estarei para ouvir Tuas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdemos a cor Pois você é alérgico ao amor Pede Lucas, pô Caminhando em meio da tempestade Buscando em algum lugar Minha paz De onde eu posso então fugir De onde você não vai estar E ser feliz eu vou viver Mesmo sem você estar Já não curarei Já não curarei tua solidão Quando hoje anoitecer Não estarei para ouvir Tuas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdemos a cor Não vou mais acompanhar Teus passos Deixo a vida agora Com você já não Curarei tua solidão Quando hoje anoitecer Não estarei para ouvir Tuas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdemos a cor Pois você é alérgico ao amor Pede Lucas e Fênix Produções